Ilha Bela Um canto de paz pra ela Que veio na primavera Por voar meu som Aquarela Atingindo de amor a tela Que era minha vida Antes dela chegar Princess of the desert teaches her words to me How pleasant is her life in that dry country Princess of the desert teaches her words to me How pleasant is her life in that dry country There she came Walking through the fields of sand What a wonderful feeling When I touched her tender hands Her and me In the darkness beside a tree In a beautiful forest Learning how to plant a seed Princess of the desert teaches her words to me How pleasant is her life in that dry country Princess of the desert teaches her words to me How pleasant is her life in that dry country Música Vinha ela Andando na passarela É pura mandinga O seu rico gestual Vou com ela No escuro a pé na cela Andar na caatinga Aprender o que se plantar Princesa do cerrado veio nos ensinar Que a noite é feita só pra se encantar Princesa do cerrado veio nos ensinar Que a noite é feita só pra se encantar Música Á playing Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri